O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chamou de erro de cálculo franco-alemão a decisão de não admitir o seu país na OTAN durante a cúpula da aliança em Bucarest em 2008, apesar da posição favorável dos Estados Unidos. A crítica seguiu a descoberta de dezenas de cadáveres em valas comuns em Buxa, cidade próxima de Kiev. Convido a ex-chanceleira alemã Angela Merkel e o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy a visitar Buxa e ver onde leva os 14 anos de políticas de concessões à Rússia. Nesta segunda-feira, Merkel defendeu sua decisão de bloquear o ingresso imediato da Ucrânia na organização do Tratado do Atlântico Norte e rejeitou as críticas recentes de Zelensky. Em um breve comunicado divulgado por seu porta-voz, a ex-chanceleira afirmou que mantinha a pertinência de suas decisões em relação à cúpula da OTAN em Bucarest. Merkel disse ainda apoiar totalmente os esforços da Alemanha e da comunidade internacional para acabar com a barbárie russa e a guerra contra a Ucrânia. Em 2008, Berlim e Paris consideraram que era muito cedo para a adesão à OTAN da Ucrânia, já que não havia condições políticas para a inclusão. Merkel foi criticada após a invasão da Ucrânia por sua política de distensão para com o Kremlin e pela crescente dependência da Alemanha nas importações de gás russo durante seus anos no poder.